Começou! Viu? É tudo bugado. Nosso lar! Você está tendo um bom sonho. Você... Você já acordou? Sim, eu encontrei muitas e muitas e muitas coisas. Venha e veja! Você realmente gosta deles? Viu? 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 O que é aquele sonho? É o Lucas. Segue-me. Você vai ver. Certo. Isso vai me acordar. Espero que... Aqui! Calma aí. Você está muito apressado. Tem que dar uma escuridinha qualidade. Calma aí. Já que a gente está aqui, deixa eu mexer de novo para ver se... Dá uma... Uma diminuída. Mas aqui eu já não estou conseguindo ver. Acho que eu vou dar mais um traço. Fica bom. Opa! Aí... Aí não fica estourando assim. Nossa! Pode, pode. Tá. Ela não corre. Ela anda nessa velocidade só. É do nosso lar, né? Primeira coisa. Tem coisa ali para melhorar. Mano, não preciso mexer nisso. É melhor ficar com o Hugo. É melhor ficar com o Hugo. Calma aí que o Hugo. Espera aí. Eu vou upar aqui meus personagens. Aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Tem o nosso no chão aqui, ó. A corda. É a primeira corda. É a primeira corda. É a melhor corda. Ah. Que... Que delícia. Eu espero que facilite, ó. Ok. Vai adotar essas matricas de estrelas. Nossa! Aqui vai ser olar agora! Calma aí. Vocês são muita... Ô! Dá pra me interagir agora. Oh, sim. As coisas que nós encontramos. Isso vai nos impedir perder as nossas malas. Bora. Já deve ser... Não, não, não. Muito so, cara. A sun dominates the moon instead of complementing it. Lucas! Oh, there you are. Sleep well, not a wink. This laboratory is in bad shape, but it inspired me. I'm on the brink of completing the great work. And you... you can help me. Oh, yes, yes. What do we have to do? Amicia, I need the file from the left-hand table. Uh, all rights. On me, on me. What can I do? We're in the life of the last time. Hugo, go get me. I can do that? E aí? It's bubbling. I'm looking at... He sent me to get a Fryscore? Was it something? What? He sent me to get a Fryscore? What? What? He sent me to get a Fryscore? What? What? Oh, I... Oh, I... That must be it. Oh... Oh, that's right. Oh, I... I can't see anything. I can't see anything like that. Ah... That's right. Oh... I can't see anything. Oh, I can't see anything. Oh, I can't see anything. O que é um grande trabalho? Posso comer? É a elixir que iluminará o seu caminho. Um beco para o guarda da macula. Ele veio para mim durante a noite. Aqui. Bom. Lágrimas dos anjos. Elixir. Nossa. A grande obra. Não era capaz de fazer isso. Não importa, Lucas. Talvez nós... Deberíamos deixar você restar, certo, Hugo? Bem feito, Lucas. Você é um sorcerer. Você é um sorcerer. Eu estou vindo. Seja logo. É a Maes. A Maes. Por favor, você viu a Meli? Não. Não. Ah... Ela está... Talvez ela já está vindo. Oh, não. Eu queria dizer adeus a ela. Uau. Esse castelo deve ter sido vazio por centímetros. É, faz nada mesmo. É isso. É isso. É isso. Pegar o irmão dela. O que é? O que é? O que é? Este castelo é um ruín. Ah. É exatamente o que você precisa. Quem construiu esse lugar realmente não quer ser fechado com. Be bom e você vai ficar bem. Então... Você vai encontrar Arthur? Se eu posso ajudar... Ele é meu problema. Você ouviu o que eu ouviu. Esses Inquisition dogs took ele para a Bastion. Eu sei onde irá para ir. Eu vou encontrar ele. Amicia! Olha! Listen. Com Hugo. Não parece fácil, mas acredito. É worth isso. Ele vai salvar você. Eles sempre acabam nos salvar. Mesmo se... Você sabe... Bras... Às vezes você só quer matar eles. O que é Amicia? Eu acredito. Mas... Não deixe sem dizer o meu estilo. Como se fosse meu estilo. Amicia, por favor venha. Toma aí. Sim, Hugo. O que você encontrou? Não, não. É o desenho. Que desenho? O que na sala de alquimia. Eu vou te mostrar. Vamos lá. Eu estou seguindo você. Nossa, é todo complicado. Você corre muito rápido. Tem a Carma na perna aí. Calma aí que eu vou pegar coisa aqui. Um presente. Lucas vai estar feliz. E pra onde ele foi? Olha, são os mesmos símbolos. Você está certo. Talvez o alquimista. Talvez o alquimista? Talvez o alquimista? O alquimista? Vamos lá, por aqui. Calma aí. Calma aí cara. Você é muito apressado. Cinco meses, né? Como dizem. Cadê? Ele foi pra onde? Ele foi pra ver. Estou ouvindo ele dando risada. Ele faz a risada. Porque eu também não sei. Ah, vou acabar com a roleta. Ah, vou. Um abraço. 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 Do que não conseguen de ser um abraço? Quem vai se por aqui? Um abraço. Um abraço. Amicia? Ah, o dele também. I'm sorry. I'm sick. No, no, no. Ele já tá. Nossa. Tá piorando. Listen, we are going to find a way to cure you. And there's Lucas and Melly now, you know? Lucas, come see the butterflies. Looks like someone's having a good time. It's getting bigger. Yes. The macula is spreading through his blood. The books say there are several thresholds in the process. And at each threshold, the carrier may be lost. How much time do we have? Very little. Hugo is nearing the first threshold. My master and your mother were trying to slow the process down. But how? What were they doing? They were working on a very complex elixir that would allow him time to prepare. And do you know how to do it? I don't have their knowledge, but their work was inspired by a forbidden book. The Sanguinis Itinera. So perhaps, with the book, you could... I'm afraid not. The Sanguinis Itinera is dangerous. It is sealed together with other works. In the university basement, just getting there would be near impossible. Suicidal even. Normally, yes. But if we take advantage of the current chaos, we might have a chance. I know the place. It's in town not far from where they keep my brother. If you're ready to take that risk, I can help you get in. Thank you. Right. I'll get my belongings together. Meet me inside when you want to leave. In that case, you'll need some equipment. I'll get it ready. Hugo. I'm really sorry. I need to leave. Don't worry. I'll stay with Lucas. Good. I'll be back soon. Pai, mother. You'll always be here. With us. We've got a lot of work to do. All right, come on. Here. And one last thing. Laurenti has told me once That there are roses Scattered along the path to the book So keep your eyes open Roses Alright, we will